Seja pega, entrevista Fazendo um trabalho brilhante Foi o cara que Popularizou a música Ave Maria Quando fazia parte da banda O nosso quarto é Jorge Alagão Marcão, chega aqui perto de mim Mostra pra galera como é que tu fez lá Gente, esse é Marcão Sai lá de cara, Marcão Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor He's got to hold up He's got to hold up E me senti a chica, fãs, fãs, fãs Música 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 Música